E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí, pessoal ligado no canal. Aquele vídeo anterior, você olha aí, flexível de roda. Flexível de roda que tá aí no meu canal aí. O último vídeo aí, que eu comentei aí que o flexível de roda, os animaizinhos podem comer. Dá uma olhada esse daqui, olha a situação que tá esse daqui, aquele novinho que eu coloquei. Aí o cliente veio reclamar que tava furado. Aí eu falei, ó, tem algum seu cachorro tá comendo, olha aqui. Olha o que aconteceu no dele, ó. Esse aqui é o novo, flexível de roda novo, olha lá. Tá vendo? E esse aqui é o velho. Aí o vídeo anterior, vocês viram aí, né? Que é o que liga dali pra o eixo, pra poder fazer isso daqui, porque o eixo balança. Então tem que ter um flexível de roda, que é o caninho que joga pra roda. Então olha aí o que aconteceu aí. Então, ó, cuidado com os animaizinhos domésticos, eles comem direto isso daqui, ó. Quando não é rato, é cachorro. O cachorro entrou por baixo e comeu o flexível e acabou o freio do carro. Tá vendo? Aí já é o flexível novo, olha o jeito que é. E esse daqui é novo também, ó. Pode olhar. Eu coloquei aí no vídeo aí. E agora comeu de novo. Então, vamos ver agora o que tem que fazer, falar pro dono aí, dar um jeito nos cachorros aí, porque não dá não, né? Ficar trocando flexível assim. Beleza? Então cuidado com os animaizinhos domésticos, que eles comem chicote, comem flexível de roda, comem pneu, comem para-choque, eles comem tudo. Beleza? E o pessoal aí ligado no canal, viu aí no G1 aí, né? Que eu saí no G1. Vou deixar a descrição do vídeo aí. E dá um curtir lá no Facebook, a reportagem tá lá no Facebook. E até a próxima aí, o próximo vídeo aí com o doutor Bacete. Valeu? Valeu, pessoal. Aqui, ó. Cuidado com animais domésticos. E aí